Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, tomando a palavra de Deus em nossas mãos e buscando conhecer mais quem é o nosso Deus, quem é Jesus. Nessa série de programas estamos conversando sobre os nomes de Jesus, sobre esses nomes tão preciosos em que Ele se revela, revela o seu caráter, revela a sua identidade, quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem saber, todos devem ter este impacto com as Escrituras de que Jesus é Deus, Deus que se fez homem para nos salvar. E no programa de hoje conversaremos sobre Jesus se revelando como o bom pastor, o bom pastor, isto mesmo, Jesus é o bom pastor. Que implicações tem isto em relação aos judeus? Que implicações tem esta realidade para conosco? Jesus, o bom pastor. Vamos ver? Então deixe o seu coração aberto para Deus, para o Espírito Santo lhe falar. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver aqui Jesus como o bom pastor. Esse pastor maravilhoso que se revela nas Escrituras, e Jesus vai se revelar como Deus ao afirmar que Ele é o bom pastor. Bem, aqui no Brasil nós temos a ovinocultura, nós temos a criação de ovelhas, mas no sul do Brasil. O Brasil é uma nação, é um país muito abençoado, em que as nossas terras todas são muito produtivas. A gente não tem deserto, a gente não tem lugares inóspitos como a China, como a Rússia, em que a sua parte habitável é quase um terço do seu território. Mas o Brasil é totalmente, podemos dizer assim, bom, as suas terras excelentes para a agricultura. Então, nossa ovinocultura é bem pequena. Temos poucos rebanhos de ovelha comparados com os rebanhos de gado, de tantos outros animais domésticos que nós temos, porque temos muita agricultura no Brasil. Mas, em Israel, onde há uma grande parte de deserto, o deserto da Judéia, o deserto do sul, ali onde não tem jeito de plantar, se bem que hoje o deserto está se transformando em um pomar, se bem que hoje nós estamos vendo lá em Israel o deserto florescendo, sendo plantados tomates, pimentões, ali estão oliveiras e até mesmo vinhas, laranja, banana, em pleno deserto, tamareiras. E, então, no deserto é muito bom ali para as ovelhas. As ovelhas, a gente não tinha tantos rebanhos lá na Galiléia. Tem, mas não tantos quanto na Judéia, no sul, porque a Galiléia é a parte mais fértil de Israel. E as ovelhas, assim como os cabritos, elas comem não aquele pasto formado para os bois, como temos aqui no Brasil, mas comem dos pastos verdes que estão aqui e ali montinhos de grama, de gramíneas boas para a alimentação das ovelhas. É o pastor que precisa conduzir as ovelhas. É o pastor que precisa preparar para elas os pastos. É o pastor que precisa levá-las às águas tranquilas. É o pastor quem tem de cuidar das ovelhas porque elas não são capazes de viver, de se conduzir sozinhas. Se uma ovelha cai de barriguinha para cima, se ela está muito lanosa, com a lã pesada, ela não consegue se desfazer daquilo. Ela não consegue desvirar se ela está com as perninhas para o alto. Ela não consegue encontrar o caminho de volta para casa se ela está perdida. Então, a ovelha precisa do pastor. O pastor é a sua vida. O pastor é a sua proteção. É o pastor. E Jesus, ele se mostrou na sua época e até os nossos dias como um bom pastor. Olha o que ele diz em João capítulo 10, dos versículos 9 ao 13. Abra sua Bíblia. João 10, de 9 a 13. Diz assim, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem somente a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Aqui, Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Será que tem um mau pastor? Claro que sim. Se não, o senhor não diria, eu sou o bom pastor. Ele diz que o mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. É aquele que não tem interesse nas ovelhas. Está ali apenas para ganhar o seu salário. Apenas para ter o denário de um dia de serviço. Ele não se importa com as ovelhas. Ele não sabe o nome das ovelhas. Ele nem sabe se alguma se perdeu, se alguma está caída por algum buraco, algum abismo, algum despenhadeiro. Ele não se importa. Ele não se importa com as ovelhas. Porque ele é mercenário. O mercenário, aqui a palavra de Deus diz, que aquele que não entra pela porta, e é ladrão e salteador, ele não ama as ovelhas, ele não se importa com elas, e ele vem para roubar, matar e destruir. Nós vemos que no mundo espiritual, na casa do Senhor, na igreja, aqueles que estão ali servindo apenas por dinheiro, apenas como profissão, como infelizmente tem acontecido em igrejas na Europa, onde pastores ali estão, não como um chamado de Deus, não como uma experiência real com o Senhor, não como alguém apaixonado pela obra de Deus e que faz parte do reino de Deus, mas como um emprego, como uma profissão, como alguém que estudou teologia, fez um mestrado em teologia, e agora tem um emprego. Ele é mercenário, ele nem conhece as ovelhas, ele nem se importa com as ovelhas, ele nem conhece Deus. Portanto, quantas igrejas estão se fechando na Europa, nos Estados Unidos, porque não tem um bom pastor, não tem alguém que ama as ovelhas e que dá a vida por elas. Jesus, aqui na sua época, ele disse, eu sou o bom pastor. Quando Jesus afirma, eu sou, ele está trazendo sobre si a prerrogativa de ser Deus. Ele está dizendo, eu sou Deus, porque o nome de Deus, dado a Moisés, revelado a Moisés, em Êxodo capítulo 3, revelado para toda a nação de Israel é, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou. E aqui no Evangelho de João, por sete vezes, Jesus disse, eu sou. Eu sou o bom pastor. Eu sou Jeová Roi, ou seja, o pastor do Salmo 23. Davi escreve o Salmo 23 em momentos especiais da sua vida e é o Salmo mais conhecido no mundo inteiro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor é o nosso pastor, quando Deus é o nosso pastor, nada nos falta. Temos a certeza, a segurança, a paz, a alegria, temos a salvação, a vida eterna, temos segurança, paz, temos todas as prerrogativas para sermos plenamente felizes. Estamos na luz, com a verdade, temos a cura, temos paz. O Senhor é o meu pastor. É Ele que alimenta, é Ele que cuida de todos os detalhes para a vida da ovelha. quando o Senhor é o meu pastor, quando Jesus é o meu pastor, eu não tenho que me preocupar, Ele cuida de mim, nada vai me faltar. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia às águas tranquilas, Ele refrigera minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o meu pastor, o meu Senhor, porque Jesus está comigo, a Sua vara e o Seu cajado me consolam. Jesus, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Jesus, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e eu vou habitar na casa do Senhor para sempre, porque Jesus está comigo. Eu sou ovelha do Seu pastoreio e Jesus conhece as Suas ovelhas. Olha o que está escrito em João 10, 14 a 16. Jesus disse, Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Jesus disse, Eu sou o bom pastor. Eu sou e eu conheço as minhas ovelhas. Você já conhece Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você se entregou para Ele ser o seu pastor. Então, Ele te conhece. Agora, até o momento quando nós não somos apresentados a alguma pessoa, nós não a conhecemos. Às vezes, conhecemos de ouvir. Às vezes, você pode me conhecer aqui pela televisão, mas o dia que nos encontrarmos pessoalmente, será diferente. Aí você vai dizer, Eu conheço a pastora Ângela. Eu já tirei uma foto com ela. Eu já dei um abraço. Nós a conversamos. Eu a conheço. Só de ver, só de longe, não é assim que conhecemos Jesus. Temos de ter um encontro pessoal. Temos de ter uma marca daquele momento quando dissemos, Jesus, Eu sou Teu. Eu sou Tua. Minha vida te pertence. Eu sou ovelha do Teu pastoreio. E o Senhor guia a minha vida. Ele é o bom pastor, mas Ele conhece as Suas ovelhas. A partir do momento que nos entregamos a Jesus e passamos a ser Suas ovelhas, algo novo e maravilhoso acontece conosco. Uma mudança. É como se o mundo todo, cada pessoa fosse igual um porquinho. O porquinho gosta da lama, o porquinho gosta da sujeira, o porquinho come lavagem, come coisas contaminadas, o porquinho não tem um bom cheiro. O porquinho é até rejeitado como alimento limpo para os judeus. Mas quando nós passamos pela porta, passamos por Jesus, quando nós dissemos eu quero estar debaixo do controle, da vara, do cajado de Jesus. Eu quero que Ele seja o meu pastor. Nós somos transformados de porquinho para ovelhas. Há uma mudança, uma mudança no nosso gosto, uma mudança no nosso cheiro, uma mudança no nosso jeito de vestir, de ser, de falar, de comer, de viver, de nos relacionarmos. Há uma mudança, passamos a ser ovelhas do pastoreio do Senhor. E é Ele quem vai nos conduzir, é Ele quem vai nos levar aos pastos, é Ele quem vai nos dar o verdadeiro alimento. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Ele diz assim, como o Pai me conhece a mim, eu também conheço as minhas ovelhas e eu dou a minha vida por elas. Sabe o que acontece quando você entrega a sua vida a Jesus? É que você também vai dar a sua vida pelas ovelhas do Senhor, é que você também vai dar a sua vida para o serviço, para o reino de Deus, é que você também vai entrar neste mesmo ritmo, neste mesmo esquema de Jesus como o bom pastor. Os pastores que dirigem as igrejas, na verdade eles não são pastores, eles são ovelhas guia. O que é uma ovelha guia? A ovelha guia é uma ovelha que é obediente, é uma ovelha que é líder, é uma ovelha que lidera ali o rebanho e o pastor coloca um sininho no seu pescoço. A ovelha guia tem aquele sininho, ela está sempre perto do pastor e ao andar aquele sininho bate, blem, 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 blem. As ovelhas estão ali junto dela, a ovelha segue o pastor e as outras ovelhas seguem a ovelha guia. Foi isso que o apóstolo Paulo nos disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhem o modo como eu ando, como eu estou agindo para que vocês possam fazer a mesma coisa porque eu estou seguindo Jesus, porque eu estou obedecendo Jesus, porque eu estou olhando para onde ele vai, falando o que ele quer falar, o que ele quer que eu fale. Sede meus imitadores. Ser ovelha e ser ovelha guia, ah, que responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe, você também é uma ovelha guia, você também estará levando seus filhos para o caminho por onde você caminha, por onde você vai. Como é tão importante que você possa estar seguindo o Senhor de perto. Como é tão importante que o sininho no seu pescoço esteja dizendo, eu estou seguindo a Jesus, atrás não volto, nunca mais. Eu estou seguindo Jesus e ele fala comigo e ele me ensina e ele me guia. Eu estou seguindo Jesus. Quem é Jesus? O bom pastor. O apóstolo Pedro, ele nos diz que Jesus deixou as suas pegadas, os seus passos para que os seguíssemos. Sim, nós seguiremos os passos do Senhor. Sim, nós passaremos por onde ele passou. Passaremos pelo Getsemane, sim, ali deixaremos a nossa vontade ser guiada pela vontade do nosso Deus. Passaremos pela cruz, sim, ali deixaremos a nossa vida, morreremos para o mundo e ressuscitaremos para o reino de Deus. Passaremos pelo Monte das Oliveiras acendendo aos céus, sim, naquele dia glorioso quando soar a última trombeta, o último chofar, nós seremos transladados indo à presença do Senhor, encontrando com Jesus nas nuvens. Nós seremos como o Senhor, Ele disse, eu venci e me assentei à direita do meu Pai, o vencedor vai sentar comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. reinaremos com Cristo, ovelhas guia, Cristo é o nosso bom pastor. E Ele disse, ainda tem outras ovelhas que não deixa prisco, também me convém agregar estas, elas ouvirão a minha voz e haverá um pastor e um rebanho. Um só rebanho, um só pastor. Senhor, esta unidade quem traz é o Espírito Santo de Deus. Ele nos faz ser um quem tem o Espírito Santo, não tem nada de bairrismo, essa é minha igreja, minha igreja verdadeira, a sua é falsa, ou não. Nós sentimos a unidade do Espírito em nosso coração, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, este rebanho maravilhoso do Senhor. Nós vamos ver aqui o que Jesus diz, também está referendado no Antigo Testamento. Olha o que diz Ezequiel 34, de 23 a 24, Jesus como descendente de Davi e as ovelhas. Olha o que está escrito, Ezequiel 34, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor, e eu o Senhor lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu o Senhor o disse. Ezequiel é um profeta do Senhor que está lá na Babilônia. Ele viveu lá na Babilônia, ele profetizou lá na Babilônia, ele teve visões tremendas de Deus, revelações maravilhosas do Senhor, para aquele tempo em que eles viveram e para o futuro. Ezequiel aqui está falando nesse capítulo 34 sobre o pastor e sobre ovelhas, e ele fala de maus pastores, ele fala até mesmo de ovelhas gordas, ovelhas, mas ele diz, eu suscitarei sobre as minhas ovelhas um só pastor, um só pastor. O apóstolo Paulo nos diz isso na carta aos Efésios, que é um só pastor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só palavra de Deus, um só é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, um só pastor, um só pastor. graças a Deus, placas de igrejas têm desmoronado, elas precisam continuar o endereço da igreja, o nome da igreja, mas aquele bairrismo de você não é da minha igreja, então eu te rejeito, não você, não é irmão, você é primo, você tem de converter, você, não, um só pastor. Jesus disse para os seus discípulos, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, porque João e Tiago chegaram para Jesus e disseram, ah Senhor, tem um povo aí, tem um bocado de gente aí que está expulsando demônio no teu nome, que está fazendo obras no teu nome, mas eles não são da nossa turma, eles não estão conosco, eles não estão aqui, e Jesus disse, não proibais, não façam isso, quem não é contra mim, é por mim. eu tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, ah, o Senhor ele vê mais longe do que nós, o Senhor enxerga o interior das pessoas muito mais do que nós, às vezes você rejeita alguém dizendo, ah, e Deus não rejeitou, então é importante saber que o nosso pastor é um só, Jesus, Jesus, e aqui o Senhor diz no Antigo Testamento, o meu servo Davi as apacentará, Jesus é descendente de Davi, Jesus é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o bom pastor, que conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem, você já é uma ovelha do bom pastor, você conhece Jesus, Jesus conhece você, que tal orar agora e tornar-se uma ovelha do seu rebanho, vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua fronte, se for possível se ajoelhe, ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença, eu abro meu coração para ti, te entrego a minha vida, meu coração, tudo que sou, tudo que tenho, é teu, Senhor, lava-me, limpa-me, transforma-me, encha-me com a tua graça, com a tua paz, com o teu amor, com a tua presença, eu me entrego a ti, para ser inteiramente teu, limpa-me, santifica-me, e dá-me o teu Espírito Santo, quero ser uma ovelha do teu rebanho, hoje e para sempre, amém, amém. Que coisa linda, podemos orar, sabendo que Deus nos ouve, sabendo que o Senhor nos quer, sabendo que Ele tem prazer em nós, que bom que você é a partir de agora uma ovelha deste rebanho, este lindo rebanho que tem que tem um pastor, Jesus. Que Ele te abençoe ricamente, e queremos estar novamente juntos, compartilhando com você a palavra de Deus em nosso próximo programa. Que você possa ler a palavra, orar, e obedecer a este pastor maravilhoso, Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto